Música Apresados alunos, sou professora Maristela na nossa disciplina de Planejamento Governamental. Estamos na nossa última aula e no nosso último autoestudo que vai trabalhar os outros elementos do Planejamento Estratégico Governamental, que seria a matriz SOFT, que trabalha o ambiente interno e o ambiente externo, estratégias, indicadores e avaliação, através da metodologia Ballester Scorecard e objetivos e metas. Iniciamos, então, com a matriz SOFT, que traz na sua estrutura o ambiente interno e o ambiente externo. Importante salientar que essa matriz SOFT é muito utilizada, é um dos principais instrumentos para o planejamento, uma das etapas do planejamento, que é a base de diagnóstico, que é a base de toda a fundamentação de objetivos e de metas. Então, nessa matriz SOFT, nós abordamos o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente interno é formado por pontos fortes e pontos fracos e o ambiente externo por ameaças e oportunidades. Importante evidenciar que o ambiente externo está, vamos pensar de uma forma bem simples, está dentro da empresa, da porta para dentro. E o ambiente externo está para fora, está no mercado, está no ambiente, está em todos os lugares, fora da organização. Por isso, são chamados fatores incontroláveis, variáveis incontroláveis pela organização. Já os fatores internos são considerados variáveis, controláveis pela organização, porque estão dentro da empresa, da empresa ou da entidade social ou governamental. Para o desenvolvimento do planejamento estratégico, governamental, é necessário primeiro ter essa base de diagnóstico. Para todo planejamento, nós precisamos primeiro saber aonde eu estou, como eu estou, qual a minha situação, quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, o que tem no mercado, o que está no ambiente externo da minha organização. Então, a análise SOFT é exatamente essa ferramenta que nos dá essas respostas, nos dá os indicativos do que são esses fatores que influenciam a organização. Então, basicamente, o ambiente interno, que vamos começar por ele, ele traz o processo descritivo, muito claro, visando conhecer em detalhes os setores, atividades da organização, evidenciando seus processos, suas dificuldades, necessidades de melhoria, ou seja, seus pontos fortes e pontos fracos. Seja fatores como a cultura organizacional, recursos humanos, recursos tecnológicos, centros de excelência, processos, imagens e outros recursos tangíveis e intangíveis da organização. Fatores externos, fatores, desculpe, fatores internos que são importantes para eu conhecer e ter a resposta de todos esses fatores. Importante que podem ser positivo ou negativo, pode ser ponto forte ou ponto fraco. Mais importante analisar cada um na sua essência, na sua realidade descritivamente. Então, os pontos fracos seriam o que? São variáveis internas e controláveis pela organização, mas que apresentam uma condição desfavorável para a organização em relação ao ambiente. Já os pontos fortes são variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição favorável. Isso quer dizer, é o que eu faço muito bem, é o que eu tenho um diferencial e que me dá um percentual de diferenciamento e de potencialidade da organização. Já no ambiente externo, no slide seguinte, nós tratamos sobre o ambiente externo e as ameaças e oportunidades. Então, o que seria esse ambiente externo? É aquele que se coloca fora da organização. São variáveis incontroláveis pela organização. Estão fora e que não devem ser avaliados como fatores... E que devem ser avaliados como fatores como... Alguns desses fatores. Fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Então, os fatores políticos, propriamente a política governamental, a política de financiamento, política de prioridades, de bens e serviços, setores do governo que podem ser incentivados, políticas de tributação, investimentos, estabilidade econômica, todos ligados a fatores políticos. Já os fatores econômicos, taxa de crescimento econômico, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, propriamente dita, influência no custo da organização, quanto à demanda de seus clientes e serviços prestados. Uma alta de juros, por exemplo, pode reduzir a demanda de financiamento da casa própria, que a gente bem sabe que isso influencia diretamente na adesão ou não. Já os fatores sociais incluem o crescimento da população, a distribuição por idade, a diversidade étnica, aspectos culturais dos ambientes nos quais a organização opera. Um exemplo é o aumento da longevidade nos países ocidentais, que traz um impacto direto nas aposentadorias e propriamente na saúde, no sistema de saúde propriamente dito. Os fatores tecnológicos, todos esses avanços tecnológicos têm impacto diretamente nas organizações, nos níveis de automação, de potencialidade, de prestatividade de seus serviços também. Os fatores ambientais, a questão de mudanças climáticas, de queimadas, de nível de poluição, de lixo, de resíduos, tudo isso afeta as questões organizacionais também. E os fatores legais, que agem diretamente nas organizações públicas e privadas, sejam novas legislações, regulamentações, estabelecimento de exigências e todas as mudanças que ocorrem a nível legal, de normatização de leis. Todos esses fatores podem afetar positivamente como negativamente. Então, dessa forma, ele pode ser considerado uma ameaça ou uma oportunidade para a organização. No próximo slide, nós vamos trabalhar sobre as oportunidades e ameaças. Então, a oportunidade corresponde à situação que privilegia os pontos fortes da sua organização. Isso quer dizer, uma oportunidade só é uma oportunidade se eu tenho uma capacidade interna de atender de uma forma condizente e assumir aquela oportunidade de uma forma potencial, para melhorar a minha atividade. Então, a oportunidade, podemos dizer, que são esses aspectos externos positivos que apresentam uma situação que privilegia o ponto forte da minha organização e, por isso, potencializa, possibilita o fortalecimento da minha posição ambiental. Um exemplo, citando, caso o governo determine que a educação é uma prioridade no país e, por isso, aumenta as dotações orçamentárias para que essa atividade seja incentivada. Isso é uma oportunidade. Então, todas aquelas organizações, todas aquelas escolas, entidades ligadas ao ensino que têm esse fator estruturado de uma forma considerada como ponto forte da sua organização, terão esse benefício como oportunidade e, com certeza, melhorarão e aproveitarão essa oportunidade para melhorar a sua organização nesse sentido. Já a ameaça é o contrário, corresponde aos aspectos externos negativos que podem colocar em risco as estratégias da minha organização, podendo se constituir em desafios ou riscos para a sobrevivência da organização. Isso quer dizer, se eu não souber trabalhar com essa ameaça, no sentido de minimizar, pelo menos, de atenuar ela nas suas influências para a minha organização, eu posso ter grandes riscos e desafios para superar em seguida. Então, um exemplo também. Se uma organização, por orientação administrativa ou política, perde recursos humanos talentosos ou tiver uma redução de recursos que impossibilite a realização necessária, de ações necessárias para atingir os resultados esperados, seria uma ameaça. Então, quer dizer, à medida que eu não incentivo os meus recursos humanos talentosos e não crio condições para que eles permaneçam na organização e, muitas vezes, o mercado está oferecendo uma oportunidade melhor de salário, de trabalho para esses talentos, eu posso perder esses talentos. E, com isso, esse mercado, esse fator externo, vai ser uma ameaça para a minha organização, porque eu não estou incentivando adequadamente internamente. Então, por isso que é considerado uma ameaça e eu preciso, de certa forma, minimizar e buscar mecanismos para superar essa ameaça. No próximo slide, nós vamos trabalhar sobre as estratégias, que as estratégias, basicamente, são os caminhos, os passos necessários a serem adotados para a movimentação da organização de uma situação presente para uma situação futura. Isso quer dizer, seriam os passos necessários que eu sigo para cumprir o planejamento estratégico, governamental. Normalmente, a gente pergunta qual é a sua estratégia quando você vai fazer alguma coisa. Seria isso, né? Qual é a estratégia da organização para cumprir o planejamento estratégico, governamental? Então, Oliveira define estratégia como um caminho ou maneira, ação formulada e adequada para alcançar as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos no melhor posicionamento da organização perante o ambiente. Então, ele primeiro comenta que é importante que o gestor enfrente o processo na elaboração do planejamento devendo considerar três aspectos, a organização e seus recursos, seus pontos fortes e seus pontos fracos, bem como a missão, seus propósitos, objetivos, desafios e políticas, o ambiente propriamente dito, em que o ambiente externo que está em constante mutação, com suas oportunidades e ameaças e conhecendo a interação entre esses dois, entre a organização e esse ambiente, visando a melhor adequação possível, estando inserido nesse entremeio, para que aconteça o cumprimento do planejamento, da missão, da visão e dos valores da organização. A estratégia sempre é esses passos que são necessários para que eu consiga caminhar e, ao mesmo tempo, me adaptar, adaptar o meu planejamento às mudanças, a todos os ditames do ambiente externo que mudam a todo momento. No slide seguinte, nós vamos trabalhar dos indicadores e avaliações que utilizam a metodologia Ballester Scorecard. Essa metodologia é muito utilizada, tanto no setor público como no setor privado, onde as escolhas dos indicadores para a gestão de uma organização se baseiam em informações, não somente de resultados econômicos e financeiros, mas também do seu desempenho, dos processos internos, pessoas, inovação e tecnologia. Então, ele busca proporcionar uma visão global da organização e, assim, fornecer meios necessários para que os processos de monitoramento e avaliação aconteçam na organização. É importante que os componentes da organização, da metodologia de Ballester Scorecard, eles, primeiro, é importante salientar que ele é um sistema de medidas por causa de seus indicadores e metas, precisa estar muito claro isso, um sistema de gestão por proporcionar acompanhamento dessas metas no cumprimento, uma ferramenta de comunicação, porque trata das estratégias de uma forma distribuída em perspectivas e dimensões, num quadro de medidas, onde eu tenho os componentes muito claros, objetivos, indicadores, metas e iniciativas. De uma forma muito objetiva, esse quadro para o cumprimento das suas atividades. E apresenta, essa metodologia do Scorecard, quatro perspectivas, financeira, clientes, processos internos e pessoas. Todos eles, por isso, essa visão global da organização. Já os indicadores são as aproximações da realidade que a metodologia nos traz. Cada informação determina um atributo e dimensão de uma variável em observação. Ajuda a evidenciar esses resultados que estão sendo alcançados. Do proposto ao que foi alcançado. E tem duas formas de indicadores. Os indicadores de resultados e os indicadores de processos. O próprio nome diz dos resultados. Equivale a olhar para o passado, representando uma oferição de resultados, o final de um objetivo, um programa, um serviço. Isso quer dizer, depois que ele aconteceu, eu busco esses indicadores de resultados. Já o indicador de processo equivale a olhar para o futuro. No momento que eu estou desenvolvendo as ações necessárias para atingir os resultados. Então, eu vou buscando esses indicadores, no momento que estão acontecendo, para que o andamento do processo se aconteça a contento. Os indicadores, no próximo slide, e avaliação, dentro do BALIS e SCARCARD, por meio de cinco categorias, ele traz os indicadores para avaliar o processo. Então, como que eu avalio os meus processos dentro da organização? Primeiro, pela economicidade. Segundo, pela eficiência e produtividade. Terceiro, pela sua eficácia. E, quinto, pela efetividade. Então, o que seria a economicidade? A gente conhece muito bem essa economicidade, que é ser econômico. Avaliar o processo no sentido de que seus insumos sejam econômicos. Sempre que a diferença entre o valor de mercado e o valor de compra for positivo, significa que houve economia. Isso nós sabemos dentro da nossa casa. Produtividade e eficiência. Verifica a necessidade de insumos, como pessoas, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos financeiros e tempo, no sentido de visualizar esses recursos de forma racional, no sentido de melhor utilizar esses recursos para um melhor resultado. A melhor utilização dos recursos seria no menor tempo, com menor utilização de recursos, com menor forma, o melhor resultado que eu tiver, de uma forma menor uso, sem desperdício dos meus recursos. Então, essa seria a forma eficiente e produtiva do meu processo. Isso quer dizer, então, todo o quociente entre o meu insumo utilizado e o produto gerado tem que ser positivo. A eficácia, basicamente, é o cumprimento dos objetivos. Se eu atingir os meus objetivos, não importa se foi com uma utilização racional ou se houve desperdício, desde que eu cumpri o meu objetivo, eu estou agindo com eficácia. E a efetividade? São os resultados, propriamente dito. Os processos, resultados, produtos, serviços e projetos, se ele conseguiu transformar a realidade no contexto geral do proposto. Se houve esse resultado alterado dentro daquilo que eu propus, eu tenho uma efetividade na sua aplicação. Já os objetivos estratégicos são declarações de direcionamento contínuos no tempo. Os objetivos refletem os resultados esperados. Então, quando eu vou desenvolver um objetivo dentro de um projeto, de um programa, eu sempre olho para o futuro e penso, o que eu pretendo com esse projeto? O que eu pretendo como resultado? Eu respondendo a essa pergunta, eu tenho o meu objetivo. Então, o exemplo que eu trago para vocês é capacitar os servidores do Ministério do Planejamento, que é um exemplo do ENAP. Então, capacitar os servidores do Ministério do Planejamento, aumentar a sua capacidade intelectual dos servidores do Ministério do Planejamento. eles respondem as seguintes questões. Quais as melhorias contínuas são necessárias para alcançar esse resultado? De que forma a organização irá alcançar o que eu tenho como proposto? Então, respondendo a essas duas perguntas, eu terei o meu objetivo. E as metas no slide seguinte? As metas correspondem aos resultados que você deseja alcançar, mas é de uma forma menor que o objetivo. Seria, eu quebro o meu objetivo em várias metas, porque muitas vezes o meu objetivo tem um papel mais amplo e um objetivo maior, de ser mais ousado, vamos dizer assim. Então, as minhas metas, eu preciso, o que eu preciso fazer para cumprir esse objetivo? Aí eu quebro esse objetivo em várias metas e traço quais são as etapas em um curto espaço de tempo para que eu consiga realizar as minhas metas. Então, como os objetivos são contínuos no tempo, cada meta indica o que se pretende alcançar em um curto passo de tempo. As metas são estabelecidas com base nas tendências do desempenho passado, sempre a gente pensa como foi desenvolvido, quais os resultados eu tive, e aí eu posso desenvolver uma meta futura. Com base em dados históricos, pelo desempenho da organização, similares, muitas vezes, e devem ser baseadas em fatos. Então, as metas são muito concretas, baseadas em fatos, em dados e desempenho da organização. E, mais sempre, no sentido de trazer um desafio factível possível de ser concretizado para a organização. Dessa forma, nós finalizamos a nossa terceira aula e os nossos autoestudos. E as considerações finais é que todos esses elementos que foram apresentados nessas três aulas, são aplicados também no planejamento estratégico, organizacional, institucional, também no plano plurianual, que é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo. Dessa forma, espero que vocês tenham tido um aprendizado necessário para que nós possamos desenvolver a nossa disciplina. Qualquer dúvida ou complementação necessária, peço que me procurem, através dos canais de contato. Estou à disposição, bons estudos a todos, e muito obrigada pela atenção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma